Olá, visitantes do canal EletrônicaJá. Nesta nossa videoaula, vamos demonstrar como fazer esta montagem. Que consiste em que? Consiste no acionamento de um motor de passo através do Arduino. Esta videoaula vai se dividir em várias partes, pois não vamos mostrar simplesmente como fazer a montagem física. Vamos demonstrar e fazer explicações sobre cada item referente a esta montagem. Por exemplo, temos aqui o motor de passo, que é estudado na disciplina Máquinas Elétricas. E tem várias informações que precisam ser repassadas, dizem respeito à fiação, à forma de funcionamento, às várias estratégias usadas para fazer o acionamento sequencial das bobinas, para termos alteração no torque e na velocidade. Temos a parte de potência, que são os drives. No caso aqui, usamos transistores. Então vai ser feita uma explicação sobre como montar estes drives de potência. Já que cada bobina do motor de passo pode puxar uma corrente bem razoável. E o micontrolador que aciona ele, pode fornecer poucos miliamperes. Então ele precisa de uma etapa de potência. Então, estes drives aqui, são transistores de potência. Isto aqui a gente estuda em eletrônica de potência. Temos então a parte da lógica da coisa. Que é o que? Que é o micontrolador do Arduino. No caso aqui, o ATmega328P, usado aqui no Arduino Uno. Ele é que faz o acionamento dos drives, que por sua vez, alimentam as bobinas do motor de passo. Este tipo de estudo aqui, programação de micontroladores e toda a teoria que envolve este tipo de assunto, a gente estuda na disciplina microcontroladores. Então, temos também, por exemplo, se vocês prestarem bastante atenção, esta parte aqui que está o Arduino, está totalmente isolada. Não tem nenhum fio passando de um lado para o outro, para a parte que aciona os drives. Não tem nenhum fio passando. Isto aqui demonstra o que? Ela está isolada oticamente, usando o que? Optoacopladores. Este dispositivo aqui, o optoacopladores, a gente estuda em eletrônica aplicada. Então, vamos estudar essas diversas partes. Motor de passo, drive de potência, optoacopladores, micocontroladores, que são os assuntos que envolvem a montagem deste projeto. A gente vai desmontar ele, montar de novo, e à medida que a gente vai fazendo as montagens, a gente vai explicando a teoria de cada item. Vamos lá? Temos aqui o projeto desmontado e as diversas partes funcionais. Temos aqui o Arduino, o Jumpers e a alimentação dele, os LEDs de sinalização, que vão servir como uma forma visual para indicar que as bobinas estão sendo acionadas, os resistores, mais alguns ramps, os optoacopladores e os transistores drives. E temos aqui o principal, que é o motor de passo. Vamos começar a explicação pelo motor de passo. O motor de passo ele é totalmente diferente do motor DC comum. A aplicação deles são bem distintas, ok? O motor de passo ele é usado em aplicações que exigem extrema precisão. Precisão e força. O motor DC para ser utilizado em aplicações que exigem precisão é muito complicado. Ele exige uma eletrônica mais elaborada. Já o motor de passo não. Com o circuito simples conseguimos fazer aplicações que conseguem ter extrema precisão de movimento em função das características internas dele, da forma de funcionamento, que é totalmente diferente do motor DC. Quando a gente pega o motor de passo, e a gente gira o eixo dele, a gente percebe que esse movimento aqui não é um movimento solto. Esse movimento aqui, quando a gente começa a mexer nele, a gente tem a impressão que a gente está mexendo em uma catraca. Exatamente isso. A gente tem a impressão que ele vai passando por dentes. essa impressão aqui dessa catraca, na verdade, isso aqui resulta de uma força magnética que existe aqui dentro. Pois ele possui vários polos, que são ímãs, que permitem o quê? Eles é que vão dar essa sensação de catraca. E é isso que provoca a precisão no motor de passo. Cada dente, entre aspas, cada sensação que a gente tem que a gente está passando por uma catraca, é o que a gente chama de passo. Então, enquanto o motor descer simplesmente roda por um lado ou roda para o outro, o motor de passo não. Para ele dar uma volta completa, ele tem que passar por vários passos. Depois que ele passa pela quantidade de passos referente a uma volta completa, aí sim ele dá uma volta completa. Mas só que cada passo é controlado separadamente, através do acionamento das bobinas feitas através desses fios que a gente vai ver detalhadamente. E é isso que permite que ele seja usado em aplicações que exigem alta precisão, já que a gente pode controlar cada pequeno ângulo de movimento do eixo dele, diferente do motor descer. Quando a gente pega, por exemplo, esse motor descer, eu vou alimentar ele por exemplo, com 5 volts. O resultado é o movimento do eixo que é usado em várias aplicações. O detalhe é que é um movimento que não tem controle. A gente controla no máximo o que? O sentido de rotação. Se eu inverter a polaridade, eu tenho inversão no sentido de rotação. Eu consigo até controlar a velocidade dele usando técnicas de PWM. Mas, de qualquer maneira, é um movimento que não tem precisão. E outra coisa, repara que com o dedo mesmo, com a mão mesmo, eu consigo pegar e travar o eixo facilmente. Ok? Já, quando a gente faz a mesma coisa com o motor de passo, no caso, eu vou tirar essa alimentação aqui de 5 volts. Vou colocar um valor maior. 12 volts para o motor de passo. A gente vai observar que é bem diferente. Daqui a pouco a gente vai dar a explicação das bobinas, tá, gente? E de cada fio desse. Repara que o eixo apesar da catraquinha, ele está solto. Só que quando eu alimento uma única bobina dele, olha o resultado. Ele trava completamente. Com a mão mesmo é muito difícil fazer ele rodar. E olha que eu apliquei só 12 volts. Esse motor aqui ele aguenta até 24 volts por bobina. Então, é isso aqui que dá precisão para ele. Ah, então eu alimentei uma bobina. Como é que eu faço para ele rodar? Fácil. eu tenho que fazer o acionamento sequencial das bobinas. Como eu já conheço o meu motor de passo, eu sei que sequência eu devo seguir para acionar ele. Vamos prestar muita atenção no eixo. Enquanto o motor comum, o motor DC ele pega e faz um movimento rodando no sentido ou rodando em outro sem controle, esse motor aqui vocês vão reparar que ele se movimenta por passos. Cada vez que eu alimento uma determinada sequência na bobina o eixo vai rodando. No caso aqui eu vou fazer nessa sequência aqui e vocês vão perceber o movimento do eixo. Vamos lá? e fazendo o acionamento sequencial das bobinas eu tenho o movimento do eixo do motor de passo. Quanto mais rápido eu acionar as bobinas mais rápido ele vai se movimentar. No caso aqui o eixo está girando no sentido horário. Se eu começar a acionar as bobinas no outro sentido o eixo vai acompanhar e vai começar a se mover no sentido anti-horário. A questão é que não é um movimento sem força é um movimento que tem muita força porque em cada passo se eu travar aqui uma bobina eu não consigo mexer o eixo. Ou seja é um movimento que tem uma força muito grande que é muito conveniente em muitas aplicações. Vamos entender como funciona o motor de passo. imaginemos quatro eletroímas o que é eletroímas? É uma estrutura metálica que tem uma bobina se a bobina for alimentada a contenção ela vai criar um campo magnético ela vai se tornar um imã polo norte e polo sul e vai atrair os materiais com característica ferromagnética o que acontece no motor de passo no motor de passo as bobinas são fixas e ele tem um um eixo móvel o que acontece quando a gente alimenta essa bobina bem aqui ou seja as outras estão desligadas e essa bobina é ligada o eixo vai tender a se alinhar com a bobina que está ligada então ele vai sair dessa posição e vai ir para essa posição firmemente naquela situação que a gente já demonstrou para facilitar sempre que a bobina estiver ligada eu vou colocar um pontinho azul bem aqui então nesse caso aí essa bobina está ligada e o eixo está na direção dela vamos imaginar agora que a gente desliga essa bobina e liga essa outra bobina bem aqui a tendência é que o eixo saia dessa posição e vá se estabilizar na posição em que a bobina está ligada então ele vai sair dessa posição aqui e vai para essa outra posição aqui fazendo um movimento de quantos graus? 90 graus essa vai ser a nova posição do eixo agora imagina o seguinte que a gente desliga essa bobina e liga essa outra bem aqui o que é que vai acontecer? novamente o eixo vai mover 90 graus e vai se alinhar com a bobina que está ligada essa aqui foi desligada e essa aqui foi ligada então a nova posição do eixo vai ser essa bem aqui e agora imaginemos que a gente desliga essa bobina e liga essa outra bem aqui qual é a tendência? a tendência é o eixo mover mais de 90 graus no sentido anti-horário e se alinhar com a bobina que está ligada e para finalizar um movimento de 360 graus se eu alimentar por fim essa última bobina aqui se eu alimentar essa última bobina aqui o que vai acontecer? desligando essa ele vai se alinhar com essa bobina que está ligada fazendo assim um movimento completo de 360 graus então vocês concordam que se a gente pegar e fizer o acionamento sequencial dessas bobinas eu consigo controlar o movimento do eixo basta ligar essa desligar ligar essa desligar ligar essa desligar ligar essa desligar e depois ligar essa ele vai girar 360 graus no sentido anti-horário se eu quiser que ele vá para o sentido horário muito fácil desligar aqui e ligar essa outra bim aqui ele vai mover para cá para continuar no sentido horário desligar essa ligar essa para continuar desligar essa ligar essa e para finalizar desligar essa e ligar essa outra bim aqui então a gente tem um completo controle do movimento do eixo do motor de passo através do que do acionamento de sequencial das bobinas bastando colocar alimentação nelas ou não para poder ligar ou desligar cada uma das bobinas do motor de passo